Música Começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias A partir de agora eu, Nilson Araújo, trazendo pra você aqui as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região Participe com a gente pelo nosso WhatsApp, mandando aí os problemas, as situações no seu bairro, da sua rua e também aí das rodovias, das estradas aqui da nossa região Você também se inscreve aqui no canal da TV SB Notícias, dá um joinha aí, clique no gostei e também no sininho Pra que você possa ser avisado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal A gente vai com as principais manchetes dos jornais aqui da nossa região, começando pelo Jornal O Liberal de Americana Onde traz concurso público em Santa Bárbara, usa questões idênticas de outra prova É a principal manchete do Jornal O Liberal de Americana Vamos pro Jornal Diário agora de Santa Bárbara do Oeste Traz como principal manchete de hoje, novos radares vão operar em 30 dias É o Diário de Santa Bárbara do Oeste Olha, o vereador José Antônio Ferreira, o doutor José do PSDB Diz que vai fazer um requerimento para a abertura de uma comissão especial de inquérito A SEI, pra apurar a atual situação da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste Entre uma delas, o parcelamento dos salários dos funcionários públicos Mas, para que isso ocorra, o vereador Tucano precisa de no mínimo 7 assinaturas dos vereadores Até agora, doutor José tem apenas 4 assinaturas, ou seja, faltam 2 Contando com a do próprio vereador doutor José Agora você vai acompanhar uma reportagem aqui que nós fizemos no Jardim Pérola Veja só a situação É uma área de lazer que fica entre os bairros Jardim Pérola e São Fernando Está revoltando a população de Santa Bárbara do Oeste A área fica ali entre a Avenida do Comércio e com a Rua da Borracha Veja, é um campo e uma academia ao ar livre e também um parquinho de diversões A população pede providências por parte da administração municipal É a reportagem com imagens de Josué Silva Hoje o Nilson Araújo está aqui no Jardim Pérola, Avenida do Comércio, Rua da Borracha A gente veio ver uma área de lazer que está havendo muitas reclamações aqui dos frequentadores É esse espaço aqui que vocês podem notar Olha só, aqui nós temos um campo Infelizmente a grama, o mato está tomando conta A situação aqui está crítica, lamentável Mais para lá nós temos as pessoas fazendo suas caminhadas já pela manhã O pessoal fazendo, tentando pelo menos fazer exercício físico ali naquela academia ao ar livre E também os brinquedos ali, o parquinho para a criançada se divertir um pouco Mas situação muito triste porque está deixado de lado Essa área está abandonada Olha só o mato, como é que está aqui nesta repartição na tela de proteção aqui desta área O banquinho aqui, não tem como a pessoa sentar Veja só como é que está a situação disso aqui, gente Tem condições de uso? Não tem, né? Agora a gente conversa com os moradores aqui da região do Jardim Pérola Da Rua da Borracha e da Avenida do Comércio Vamos conversar aqui com o morador, o seu Hélio Seu Hélio, é a situação aqui, o senhor que mora aqui já há bastante tempo Como é que o senhor vê uma situação como essa aqui desta área de lazer do Jardim Pérola? É crítico, né? Porque a gente que mora aqui na região, na divisa Igual vocês estão vendo aí como que estão aí o pessoal andando Fazendo suas caminhadinhas aí A molecada que brinca também no parquinho Você vê a situação que está, crítico, né? Mas Lucas é um garotinho que costuma trazer os amiguinhos aqui, né Lucas? Mas assim fica difícil, né Lucas? O que precisa ser feito? Cortar grama, pôr o gol lá de novo, que eles tiraram e não trouxe Então, a gente tem condições de jogar num bolo assim, num mato grande, né? Então tem que tirar o mato, pôr outro gol Pede aí, faça um pedido então, o pessoal da prefeitura, né? Os vereadores Pessoal, vamos cortar o mato aqui do Pérola Da área de lazer do campo, aqui do parquinho da academia Vamos tirar o mato, pôr outro gol Pra gente poder brincar aqui Então faz esse esforço aí pra nós poder jogar bola Faz esse esforço, não custa nada Tá abandonado, cheio de mato, não dá pra gente andar direito É bem complicado aqui Alguma coisa tem que ser feita, né Dona Maria? Exatamente, exatamente Tem que dar uma carpida, melhorar aqui Tá muito difícil, Deus, já passou da hora, né? Eles chamam a Providência Quando eles querem votar, eles vão pedir, né? Pedir os votos, assim, falam que vai fazer tudo quanto é coisa Depois abandonam a cidade E olha só, gente, Avenida do Comércio Essa situação aqui da área de lazer do Jardim Pérola Divisa aqui com o São Fernando Veja só o alambrado aqui, ó Na frente Ó o mato, tomando conta Faz tempo que não se tem manutenção aqui nessa localidade Portão de entrada Veja só a situação disso aqui, ó Aqui era pra ser campo de futebol O pessoal, é... Jogar uma bolinha, né? Lá no fundo, como nós já mostramos pra você Academia ao ar livre Veja só que situação triste aqui No Jardim Pérola São Fernando Não tem nem como Como é que uma pessoa vai fazer, né? Vai praticar um exercício físico Fazer algo assim Numa área como essa Tomada pelo mato Então a gente pede pra que a Prefeitura Tome ciência dessa situação Atenção, vereadores Vamos aí ajudar, né? A população aqui do Pérola do São Fernando É uma situação muito crítica Tomara que essa situação se resolva Aí pros moradores ali daquela região E também pra os outros que frequentam ali Esta área de lazer no Jardim Pérola São Fernando A Guarda Civil Municipal Prendeu na noite de ontem Vários receptores de TV Foi na Vila Santana Aqui em Santa Bárbara do Oeste Esses são os objetos Capturados pela Guarda Civil O condutor de uma moto Ao observar a viatura Entrou rapidamente no imóvel E na sequência O motociclista Que não era habilitado E o acompanhante Foram abordados Na residência Foram localizados Uma porção de maconha Caixas de som e receptores de TV Material sem procedência Ou a motocicleta E os outros objetos Foram apreendidos A dupla foi liberada Pela autoridade policial Tá aí né A polícia prende E infelizmente A justiça solta O Jornal da TV SB Notícias Vai ficando por aqui Pra você uma ótima terça-feira A gente amanhã tem um encontro marcado Aqui no nosso canal Tchau pessoal Até amanhã Tchau